Olha só, olha só, ela não saiu até agora, chegou, Marcelo, rapaz, vem cá, vó, vem cá, senta aqui, até agora ela não veio aqui com nós, né cara, deu o Marcelo, Marcelo chegou, ela escutou a voz dele, tá com saudade, é, vem cá, vem cá, senta aqui, senta aqui, não, tô brincando, até agora não saiu aqui, só isso, ai meu Deus, ó, ele foi caminhar, levanta aí, Marcelo, mostra o look pra ela, ó lá, ó lá o treinamento do garoto, ó lá, ó lá, foi dar uma caminhada, falou que tá de regime, vai ser ponta esquerda do Paulista Futebol Global. Em 15 minutos eu fui, de cá, ponta esquerda do Paulista Futebol Global. Rapaz. É mesmo, ó. Ah, mano, foi jogar a bola. 20 minutos eu aguentei, cara. Parar. Deixa eu ir lá comprar.